Fala galera, Deus aqui, com a introdução de Slaughter, The Slytherin God. Um herói de força que cabe em quase qualquer jogo, é durável, tem grandes capacidades de carregar um jogo e inicia muito bem. Sua primeira habilidade, Sprint, no level máximo aumenta a velocidade de movimento dele em 40% durante 20 segundos, mas durante esse período ele levará 15% a mais de dano. A segunda habilidade, Slytherin Crush, faz com que ele bata no chão, stunando os inimigos que estiverem em uma área de 350. No level máximo, a duração desse stun será de 2.5 segundos e dará um dano de 200. Para os que estiverem imunes à mágica, eles levarão o dano, mas não serão stunados. A terceira habilidade, Bash, dá uma chance de 25% no level máximo de dar um bônus de dano de 70 a cada hit do Slytherin, dando um mini stun de 1 segundo nos heróis inimigos. Se o inimigo estiver imune à mágica, o dano será bloqueado, mas o mini stun, não. O seu ult, Amplify Damage, dá um debuff de armor no inimigo, o alvo, o deixando visível, caso seja ou tente ficar invisível. No level máximo, ele dura 25 segundos e tirará 16 de armor do alvo. Meus vídeos estão agora no site Dota2.com.br, o maior site Dota2 do Brasil. Lá você encontra informações sobre todos os heróis, todos os updates e um grande fórum para discutir sobre Dota, com gente que realmente gosta de Dota. Visite o site Dota2.com.br, link na descrição. É isso aí galera, obrigado por assistirem, o vídeo da esquerda te levará para o Kanka, e o da direita para o Pudge. Se você gostou, compartilhe, obrigado pelos joinhas. Como sempre, Deus aqui. E até a próxima.